Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme It Capítulo 2 e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E aqui nesse filme a gente vai ver o clube dos otários, agora adultos, se juntarem pra enfrentar o Pennywise e os medos do passado. É, o filme ele se passa agora 27 anos depois do que aconteceu no primeiro filme de 2017. E esse filme ele é do universo It do palhaço Pennywise que foi inspirado no livro do Stephen King chamado It A Coisa. É, a gente é bastante fã do Stephen King, né? A gente gosta de vários livros dele e o livro It é um dos mais famosos do Stephen King, né? Inclusive o autor ele faz uma ponta ali no filme que é uma grata surpresa em algum momento. E esse é um roteiro que desperta várias emoções assim na gente, desde uma nostalgia com umas pinceladas assim de melancolia, de ver agora esse grupo de otários, né? Adultos. É, só que medo e susto em vários momentos do filme e a gente fica com um sentimento de angústia ali em vários momentos, né? Pensando o que é que vai rolar com aqueles personagens, né? E esse é um filme de horror, assim, com uma pegada meio trash, assim, dos anos 80, que faz a gente lembrar de vários filmes dessa época também. É, o filme é que ele mostra de maneira bem explícita, né? O Pennywise perseguindo aquele grupo de amigos ali, de maneira aterrorizante em alguns momentos também, né? E a representação do Pennywise tá, assim, incrível. E outro ponto positivo do roteiro, eu acho que é a retratação mostrando como cada um viveu depois do que aconteceu no primeiro filme. E a gente também consegue ver como cada um seguiu a vida, desde repetindo e reproduzindo ali padrões de comportamento ou fugindo deles. E também a gente viu que os traumas de infância assombraram eles ao longo da vida inteira. E o legal é que a gente vê esses traumas com os próprios olhos no primeiro filme, né? Como é que eles pegaram esses traumas da vida, né? É um ponto que eu não curti tanto, acho que é a quantidade de piadas de alívio cômico que quebraram bastante a intensidade de algumas cenas. É, tem alguns momentos que o filme, ele vai pra um lado mais pastelão mesmo, tem um pouco essa quebra de imersão, inclusive a classificação indicativa aqui no Brasil pra esse filme é de 16 anos, né? E aqui a gente tem, assim, cenas memoráveis de terrores, sustos, e tem alguns momentos de galhofa. É, e um ponto que eu acho que fugiu, sobrou um pouco ali no roteiro, foi um personagem ali no hospício, que eu não vou comentar muito pra não dar spoilers, mas que acaba tirando um pouco o foco da trama principal. É, até porque a gente tá falando de um filme de quase três horas, né? E de atuações, no geral as atuações estão muito boas, né? A gente tem aqui os destaques, por exemplo, o Bill Skarsgård, que faz o Pennywise, tá muito bem, né? O James McAvoy e a Jessica Chastain, eu acho que a escolha do elenco e as atuações que eles entregam estão muito boas, né? Inclusive o elenco de crianças também tá muito bom. E de direção, o diretor aqui é o Andy Muschietti, o argentino, né? Que foi o mesmo diretor do It, a coisa, o filme de 2017. E aqui a gente percebe que nesse capítulo 2, o diretor tentou traçar um paralelo ali, tanto da turma ali, da galera dos otários, então a gente via referências de comportamento, tudo fazendo esse paralelo deles crianças e agora adultos, e também na parte cômica, né? Então dá pra perceber também que ele tentou manter o mesmo tipo de piada deles no primeiro filme, pequenos e agora adultos também. É, talvez essa continuação com essa pegada meio de piadas não funcione tão bem justamente por eles serem adultos agora, então essa quebra de alívio dos cômicos não funcione tão bem por conta da imersão que a gente precisava ter aqui agora. Então talvez esse seja um ponto não muito bem trabalhado no filme. Mas a fotografia tá, assim, excelente. É, logo no início do filme ali a gente tem uma sequência de enquadramentos sensacionais ali, retratando a cidade de Derry, mostrando uma câmera perto do chão, assim, e uma cena muito bem filmada visualmente, que é aquela cena no início do filme também, naquele parque de diversões, né? Ah, ficou uma cena realmente muito bem feita. E ao longo do filme também a gente tem um ótimo trabalho ali com diferentes ângulos de câmera. E acho que a iluminação também tá muito bem trabalhada pra criar algumas cenas bem angustianas. É um ótimo filme de terror, com uma pegada ali de horror explícito em alguns momentos, né? Mas que talvez tenha alguns problemas de imersão por conta de algumas piadas em alguns momentos que não deveria ter. De qualquer forma, eu acho que é um filme obrigatório pra quem curte ali a história do Pennywise, então a nossa nota final pro filme It Capítulo 2 é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook, aqui no YouTube e no Twitch, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!